Olá! Esse é o quarto lançamento aí da linha de utensílios da Tapoer. Chegou agora a concha ideal. Eu vou aproximar aqui bem pra vocês verem. Ela é um tamanho grande, gente. Eu gostei do tamanho. Ela possui as bordas aqui arredondadas, que isso facilita na hora de você servir. O cabo também, ele dá bastante firmeza pra segurar. Ele possui esse furinho aqui que você consegue pendurar. Ele possui esse furinho aqui que você consegue pendurar. Esse foi o quarto lançamento, né, da linha de utensílios. Eu vou mostrar aqui os outros que já veio. A espátula ideal, a colher ideal, a escumadeira ideal e agora a concha. E agora acho que só tá faltando o pegador, né, gente, que vem no próximo vitrine. Então aproveitem aí pra fazer a sua coleção de utensílios da Tapoer. A concha ideal, ela é perfeita pra você servir o nosso tradicional feijão, pra servir sopas, cremes.